Eu tenho um Play 2 e só jogo o Ineleve. Eu não evoluí do Play 2 ainda, porque agora eu tô até numa fase meio sem videogame, porque eu dei meu Play 2 pro Vav quando eu saí da grande casa, mas eu gosto de jogo de corrida. Gosto muito de jogo de corrida, Burnout, todos da série Burnout e Need for Speed também. Eu herdei o Playstation dele e lá em casa eu tenho uma lenda que é, se tirar o Winning Eleven do videogame e não botar o Winning Eleven de volta, eu vou ficar muito bravo. Eu fico muito bravo. E eu costumo jogar contra o Kubrick, contra a rua inteira, a vizinhança, nossos amigos de banda, todo mundo se reúne lá pra fazer campeonato de Winning Eleven. Eu tenho certeza de que os jogos acabam sendo, hoje em dia principalmente, uma baita de uma janela de divulgação pras bandas, porque eu já conheci muitas bandas pelos jogos de videogame. A gente tá jogando um Burnoutzinho lá e aparece ali embaixo tal banda, tal música, e tu, cara, essa música é muito boa, e tu já te emociona na hora de jogar. E ainda o Tony Hawk também, pelo amor de Deus, entendeu? Tem muitas bandas que tu conhece, assim, de hardcore, principalmente, e hip-hop também. Mas o que eu acho mais válido ainda é apresentar pra molecada que tem tipo sete, oito anos, umas músicas do Whitesnake, do Metallica e do Led Zeppelin, entendeu? O Rush lá, que é a última fase do Guitar Hero 1 ou 2, não sei, é o YYZ do Rush lá, que é impossível de tocar, por sinal. E tipo, a galera que tá conhecendo isso, eu tenho certeza que já era curiosidade de ver outras coisas, eu quero ver uma mais difícil ainda, entendeu? Isso aí é, acho, um potencial novo e que tá sendo já muito explorado, assim, e é uma pena não abrasileirarem esses jogos, né? E fazer versões com bandas daqui, que ia ser algo muito incrível. Cooper Timão! A minha locadora que eu tive foi a primeira de Porto Alegre, inclusive. Tinha essa mentira lá. E... Ah, eu tive todos os videogames até o começo da geração Neo Geo. Que aí eu... E aí começou a rolar pirataria e aí a gente teve que vender. É. Depois que o CD piratão do Play que tava 5 reais, a galera parou de alugar jogo, né? Ah, aluguei duas fitas! Era muito disso. E aí eu me lembro que teve um carinha lá na Vamp Games, que era a minha saudosa locadora, que eu alugava as coisas, e um carinha pegou o Final Fight antes do Natal e devolveu em Março. Que era o jogo que todo mundo queria. Que era o Final Fight novo, foda lá. E... E eu lembro que ninguém conseguiu alugar, assim. Era mágico o lance de locadora. E às vezes tu... Chegava um console novo e tu ia na locadora jogar. Tu... Ah, eu quero meia hora de Play 1. E tu jogava, assim, 3DO e essas coisas. Esses videogames que não deram certo também são muito bons. Eu tive um 3DO, né? Eu posso dizer que eu sou uma das 100 pessoas que tiveram 3DO no Brasil. Eu acho que seria... Eu acho que seria a Europa, né? Que é a música mais veloz que a gente tem, assim. Mas eu acho que pra um Guitar Hero o Quebra as Correntes cairia muito bem também. Se você perdeu de novo, né? Oh... Não, mas é... Ainda por cima... No Redenção, que é o nosso disco novo, ele tem muito riff, sabe? Que antes a gente se preocupava mais no lance de arranjar e... Tipo, da harmonia, assim. Mas não tinha aquela frase de guitarra que fica na cabeça, assim. Com esse disco a gente construiu muitas músicas em cima disso. Em cima daquela frasezinha que tu cantava... Aquela... Aquela coisa, assim. Eu acho que a Europa seria um grande hit do Guitar Hero, com certeza.